E tudo isso tem as limitações de orçamento, que às vezes tem um desejo, mas tem que se adaptar ao orçamento. Essa é a maior dificuldade? É o orçamento? Qual é a maior dificuldade? Não necessariamente. Eu acho que às vezes o prazo é o que mais... Eu não sei, pelo menos no meu caso, o imposto. Pelo que chega já gastou todo o prazo. Exatamente. A gente acaba sempre pegando o rabo do foguete. Então, normalmente, é o prazo que pega mais na pós. Isso na pós. Ou talvez porque ali na pós também você tem um caminhão de materiais que carrega junto e que você pode explorá-lo de acordo com o teu orçamento. Sim, sim. A gente é obrigado a buscar essas traduções e cada momento explorando materiais distintos, com preços variados. O orçamento é sempre uma loucura, depende do projeto que você está fazendo antes que quer chegar. E isso causa alguma frustração em algum momento que você fala, cara, eu precisava ter isso aqui, mas eu vou precisar negociar para ter esse pedaço do filme que tem que ser um pouco mais caro ou um pedaço do filme que eu tenho, negociar para que eu vou gastar um pouco mais aqui e negociar para o outro? Sim, você elege prioridades e o que realmente vai fazer falta e o que você consegue viver sem. Eu acho isso essencial, quero dizer... Eu acho que faz parte também da história, né? Essa questão do essencial, de você priorizar o essencial, para mim parece ser a regra mais importante, isso que ela está falando, porque o tempo e o dinheiro, eles são sempre insuficientes. Regra geral, em tudo que eu já fiz, do mais caro ao mais barato... Sempre ele está lá. Sempre há uma necessidade de você ter começado antes, porque isso faria com que a cola secasse mais cedo, você chega e você... Exatamente. Depois começa a jogar dinheiro e a cola não seca, né? A cola tem o seu tempo de secar. Como também alguns volumes de dinheiro enormes, em certos momentos, resolveriam tudo. Nove grávidas não fazem um bebê por meio. Mas isso não garante também, necessariamente, uma solução de essência. Essa agonia, esse aperto, gera muito esse tipo de raciocínio que ela falou. Se eu não priorizar aquilo que é essencial para a história e deixar a sobra para algum fetiche do diretor, eu não vou estar ajudando exatamente no miolo aonde ele precisa. Vou estar dando tiro em lugares... Em coisas que não vão aparecer, em coisas que não vão aparecer. Eu preciso gastar dinheiro nas cenas que eu tenho certeza que vai aparecer. Quando o cara tomar o tiro e cair, aquele piso precisa estar bom. Porque eu sei que eu vou ver ele morto lá, por quanto tempo isso vai estar e tal. Então, essa priorização nem sempre ela é óbvia ou muito objetiva. Ela é subjetiva. Vai de cada um, do entendimento e da leitura de cada um do roteiro. E o roteiro, as pessoas, quem sabe ler os roteiros mesmo, são as pessoas que se acostumam, os profissionais que têm experiência. Para pegar um roteiro pequeno, médio ou grande e falar, gente, isso aqui a gente precisa entrar num processo. Em geral, tem uma descoberta também em relação àquilo. Pô, é um filme de hospital. Vou fazer um hospital. É a Larissa ou o Marcelo. A gente não tem especialidade nenhuma nisso. Mas não fica com medo nenhum de enfrentar aquilo e tirar uma boa conclusão daquela história. E uma coisa muito louca, a gente que trabalha com criação, a gente tem que saber muito trabalhar dentro da história. Porque às vezes a gente pira num processo criativo e a gente tem que saber exatamente que a gente está trabalhando junto com o diretor, junto dentro de um orçamento. Às vezes a gente começa a viajar numa criação estrambólica. Você fala, meu, cara, isso aqui é demais. Mas, porra, tem a ver com o filme. Não vai rolar. Não vai rolar por grana. Aí é o que o tempo te dá mais experiência, para você não ficar dando cabeçada. Porque às vezes a gente fica achando que vai ser o filme da vida. E, cara, ele não é.